O recordo 82% está... Francisco Saldanha... Fábrono... O sendaço da lei está no centro, rapaz. Cadê o carro do lixo, do lixo, do lixo? Cadê? Vai, é lixo pra lá, lixo pra lá, é lixo pra cá. Rapaz, tu não vai reitar isso aqui, não. Cadê os 82%, cadê? Cadê? O pessoal vai reitar isso aqui, esses golpes. A senhora está indo embora da rua. Está indo embora daqui que não aguenta. Catilha, 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 ó. Catilha de mar, rapaz. Bruno, o pessoal está pedindo pra gente... Ensenamento básico. Aqui é no centro da cidade. Meu pai, aqui é mato, rapaz. Aqui é o centro da cidade. Manda reitar, vai deleitar aqui pra entrar com tudo. É com tudo, é com tudo, é com tudo. Pra limpar, pra ajeitar, pra passar água aqui no embargassado. É na ponte, é na ponte, é na ponte, é na ponte, é na ponte. É na ponte. O neguinho vai embora.